Bom dia, Jesus! Que bom, que bom ter você aqui de novo, que legal! Sabe que eu não sei necessariamente o seu nome, de muita gente eu sei o nome, mas talvez eu não saiba o seu nome, né? Não sei de onde você assiste, se você assiste cedinho de manhã, se assiste um pouquinho mais no meio da manhã, como que é a sua dinâmica espiritual, mas eu quero estimular você, meu amigo e minha amiga, que ama Jesus, a você ter uma comunhão clara e evidente pela manhã, pela tarde e pela noite. O que é isso? É separar tempo e lugar para você conversar com Jesus, mesmo no meio do dia. Por isso, todos os dias aqui, às quatro da tarde, tem uma reflexão para você, uma leitura bíblica, uma meditação que eu falo, que eu converso com você, sempre bíblico, sempre levando a palavra de Deus para o seu coração, para te fortalecer, eu tenho certeza que muitas vezes Deus fala ao seu coração através dessas mensagens, não é porque o Ivan não, podia estar aqui o Paulo, José, o Roberto, se estiver lendo a Bíblia e realmente não procurando distorcer a Bíblia, mas apresentar a Bíblia como ela é, com certeza seria usado também. Então, eu digo para você, busque ao Senhor, busque ao Senhor. E nessa caminhada, para te ajudar nessa caminhada, esse canal tem o Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus e Boa Noite Jesus. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos caminhar juntos até Jesus voltar. Esse canal aqui, ele acaba quando eu morrer ou quando Jesus voltar. e a gente vai pregando o Evangelho juntos. Obrigado a você que deixa o seu like, que compartilha, que se envolve na pregação do Evangelho. Eu fico muito grato a Deus pelas pessoas que realmente se inscrevem, ativa o sininho das notificações e, obviamente, eu sempre tenho que lembrar de agradecer aos membros do canal. Uma coisa é ser inscrito, outra coisa é ser membro do canal. Ser membro do canal é você apoiar também financeiramente aqui o canal. Se esse canal te abençoe, se você entende que esse canal precisa crescer, precisa melhorar, precisa de novos equipamentos, precisa de outras perspectivas para que ele possa ser ainda melhor e ser uma bênção ainda mais profunda, torne-se membro do canal. No final do vídeo, eu vou deixar um videozinho rapidinho, dois minutos, para você entender o projeto. E como gratidão, eu sempre deixo as minhas meditações secretas, que eu escrevo e entrego só para os membros aqui do canal. Será um prazer ter você aqui também. Bom, a minha pergunta é a seguinte, como eu posso fazer para me sentir vivo e perdoado? Porque, olha, tem horas que eu me sinto morto espiritualmente. Eu não sei se essa é a tua experiência também, que você se sente morto espiritualmente. Como me sentir perdoado? Será que eu realmente fui perdoado pelos meus erros, minhas falhas? Será que realmente eu e você podemos nos sentir vivos, cheios de energia, de motivação, de coragem? Como a gente faz para a gente se sentir vivo e perdoado? Porque, às vezes, assim, eu leio na Bíblia que eu sou perdoado, mas eu não me sinto perdoado. Parece que eu estou sempre sujo. Você tem essa sensação que você está sempre sujo? Você se lava, 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 lava e se sente sujo. Eu me lembro de uma vez de ter aconselhado uma garota que tinha cometido um aborto. E ela dizia que, depois do aborto, ela dizia assim, Pastor Ivan, eu fui para o banheiro e eu me lavava e eu passava a bucha e eu me esfregava que a minha pele começou a ficar vermelha, de tanto que eu esfregava. Em alguns pontos, já em carne viva, porque eu me sentia suja. Claro que estava suja. Ela tinha acabado de matar o próprio filho. É claro que ela estava profundamente suja. Mas nenhum sabonete no mundo seria capaz de limpá-la. Para limpar esse tipo de pecado, é só sangue. E não pode ser qualquer sangue, não pode ser o meu sangue. Tem que ser um sangue puro. Por isso, quando a gente fala que a gente precisa ser lavado pelo sangue do cordeiro, é porque esse sangue puro é capaz de purificar a nossa alma. Somente esse sangue. Então, como que a gente faz para se sentir vivo de novo? Perdoado, limpo. A Bíblia sempre mostra para mim e para você. Sempre mostra. Então, venha comigo aqui no Salmo 103. E agora a gente vai ver aqui do verso 8 até o verso 10. Diz assim, O Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata. Preste atenção, verso 10. Não nos trata conforme os nossos pecados. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Entenda isso de uma vez por todas na sua vida. Deus não nos trata a partir dos nossos pecados. Ele não nos retribui a partir dos nossos pecados. Ah, você pecou, então agora lenha. Você pegou, pecou. Castigo. Pecou. Vai colher todas as consequências. Eu acho interessante porque eu cresci ouvindo a frase assim. Não, Deus perdoa o pecado, mas Ele não retira as consequências. Como é que é? Deus perdoa os pecados, mas não retira as consequências. Como é que é? Qual que é a consequência do pecado, meu amigo? Não é a morte? O salário do pecado não é a morte? Como é que Deus não tira a consequência? Meu amigo, você está achando que perdão é brincadeira de Deus? Deus perdoa sim. E a consequência do pecado que é a morte, eu e você, não vamos morrer a segunda morte. Nós viveremos eternamente com Jesus. Ah não, Ivan, mas é que está falando aí das consequências aqui na terra, dos nossos problemas. Será que Deus deixa todas as consequências? Será que Deus não pode tirar as consequências do pecado? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Não sei se Ele faz todas as vezes, até porque a consequência aqui do pecado nos ajuda a sofrermos. E esse sofrimento faz com que a gente evite o pecado novamente. Então, por exemplo, você já viu um animal? Coloca um cerco elétrico. O animal nunca viu aquela cerco elétrica lá, né? Eu estou dizendo assim, de um boi, de uma vaca. Ele vai e toca, recebe o choque, ele já fica mais longe. Daqui a pouco ele leva o choque de novo, na terceira já não chega perto da cerca. Então, a gente peca e sofre, peca, sofre, peca, sofre. Daqui a pouco a gente vai falar, opa, pera aí, Nodinha, não dá. É muita dor, é muito sofrimento. Eu vou evitar esse sofrimento. Então, Deus às vezes permite as consequências, ou muitas vezes permite as consequências, para a gente perceber que o cálice do pecado é muito amargo. Mas você acha que isso impede de Jesus impedir que consequências cheguem por causa do teu pecado? Eu acho que Deus pode exercer também sua misericórdia e até as consequências aqui na terra Deus retirar. Eu creio nisso. Certo? Se você não crê, tudo bem, eu respeito, mas eu creio nisso. que o perdão de Deus, ele pode sim, não significa que vá todas as vezes evitar as consequências, mas o perdão de Deus pode evitar, pode amenizar as consequências. Só que isso a gente não vê por aí, né? Porque às vezes a gente aceita algumas verdades tão verdadeiras que a gente não para para pensar que talvez a gente possa olhar as coisas de um outro ângulo. Lembre-se que ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Isso é ponto de vista. Ah, o meu ponto de vista é a vista de um ponto. Tem gente que vê de outro lado, de outra forma. A mesmo quadro, a mesma situação, a mesma circunstância. Então, a Bíblia diz Que bom que Deus não me trata a partir dos meus pecados, senão, o que eu ia merecer? Castigo, morte, sofrimento, tudo de ruim. Por quê? Porque eu sou pecador. Louvado seja Deus, porque ele não me trata a partir dos meus erros. Ele me trata a partir do amor dele. E é por isso, por essa razão, não somos consumidos. E é por isso que existe esperança para você e esperança para mim. Por isso, nesse dia, meu amigo, alegria, ei, sorri aí, certo? Ah, mas eu sou muito pecador. É um prazer, Ivan. Eu sou também. Mas Deus, ele escolhe me tratar a partir do amor dele, a partir da fidelidade dele, e não a partir dos meus erros, dos meus pecados, das minhas limitações, fragilidades, defeitos, que eu tenho e que você também tem. Então, quando a gente entende esse amor e a gente permite ser amado por Deus, a gente para de se cobrar tanto. Veja, isso não é ser conivente com o pecado ou não lutar contra o pecado, mas isso é libertador, porque quando a gente faz tudo para não pecar, é isso que João diz. Olha, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se você pecar, tem um advogado no céu junto ao Pai. Você não está sozinho. Então, a gente luta sempre para não pecar. Mas quando a gente peca, a gente não entra em desespero, porque a gente sabe que quem vai nos julgar, quem vai nos julgar é o mesmo aquele que nos acolhe, aquele que não nos trata a partir dos nossos pecados. Isso é maravilhosamente libertador. Só que não adianta você saber disso aqui. Você tem que sentir isso aqui no teu coração, na tua alma, para você poder viver o cristianismo leve, belo, bonito, viver e experimentar a graça, experimentar a graça, viver a graça, entender a graça e partilhar a graça. Só quem precisou desesperadamente da graça de Cristo consegue entender a profundidade dela, ou um pouquinho da profundidade dela. Querido, que Deus abençoe você, que você viva perdoado, que você se sinta vivo, porque você está vivo em Jesus, vivo espiritualmente. Ah, mas eu tenho uma multidão de pecados. Pois é, eu também. Só que a graça de Cristo é muito maior do que o acúmulo de pecados que a gente carrega. Entende isso? Espero que sim, do fundo do meu coração. Eu espero que a meditação de hoje, a reflexão do dia, a oração da manhã, possa libertar você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Se esse vídeo cuidou de você e te abençoe, amigo, depois da oração, venha aqui embaixo, compartilhe. Tem um botão aqui enorme, share, compartilhar, compartilhe. Leve esperança. Vamos, vamos juntos. É importante nós desenvolvermos isso todos os dias, compartilharmos todos os dias. Boa noite, Jesus. Boa tarde, Jesus. Boa noite, Jesus. Bom dia, Jesus. Sempre com Jesus. Tá bom? Vamos juntos orar. Bom Deus do Pai, que alegria ter a tua graça, que alegria ter o teu perdão, que alegria ter a tua companhia, que alegria ter o Senhor na nossa vida, que alegria, que prazer saber que o Senhor não nos trata a partir dos nossos pecados, mas segundo o teu amor. Nós louvamos o teu nome, te engrandecemos. Nos ajude, Senhor, a realmente nos sentirmos perdoados. É importante pra nós, Senhor, não só sermos perdoados, mas a gente se sentir leve, perdoado, vivos espiritualmente, apesar de quem somos. Queremos o teu perdão e queremos o poder do teu Santo Espírito para resistirmos mais e mais o pecado e o mal. Por isso, santifique-nos, cuide de nós, nos ajude na caminhada cristã. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém.